Seguimos com outras notícias e informações e agora um registro triste que chega do exterior porque morreu neste sábado em Los Angeles, nos Estados Unidos, o ator e apresentador de TV Bob Barker. Ele estava com 99 anos de idade. Bob ficou conhecido por apresentar o famoso programa The Price is Right, na tradução, o preço certo pela rede americana CBS, de 1972 a junho de 2007, quando se aposentou. Por 19 vezes, Barker venceu o Prêmio Emmy. Bob Barker apareceu em vários outros programas de TV e filmes ao longo dos anos. De acordo com informações de sua assessoria, o apresentador morreu pacificamente em sua casa de causas naturais.